Música Pois é, esse programa hoje está bastante diversificado e hoje eu vou estar conversando com um grande parceiro da cultura petropolitana, que tem aí essa missão de estar divulgando todas essas coisas que acontecem na nossa cidade. Reunir num espaço só, para que a gente possa estar aí acessando esse meio de divulgação e conhecendo os detalhes de cada evento da cidade. Quero conversar então com o Tiago. Tiago, como é que se pronuncia esse sobrenome? Tudo bem, Catarina? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa. No caso, é Straub mesmo. É Straub mesmo. E o Tiago é o mentor da Agenda Petrópolis, que você chama de Instituto. É, no caso, a questão da palavra Instituto, nós idealizamos pelo sentido do ato de instituir, de construir algo para a cidade. Porque, quando nós falamos em Agenda Petrópolis, tínhamos uma dificuldade, às vezes, de identificar de que forma ela seria encarada para o município. Então, a ideia foi de instituir algo, de construir algo para o município. Aí, dessa forma, nós fomos trabalhando a ideia, analisando uma dificuldade que o município já tinha há um longo tempo, de ter muitos eventos, muitas atividades acontecendo, mas ficar muito complicado, às vezes, da população local e até mesmo dos turistas que nos visitam, é conseguir identificar de uma forma segmentada por dias ou por programação de semana o que estaria acontecendo no nosso município. Aí, dessa forma, nós fomos trabalhando a ideia, que era um projeto significativamente um pouco diferente, que fizemos uma grande pesquisa antes de desenvolver, que não encontramos nada parecido ou próximo do que nós precisávamos para o nosso município. E fomos desenvolvendo ele desse formato. E é o que ele se encontra hoje. E eu acredito que, de certa forma, ele está contribuindo com a nossa programação da cidade, facilitando a população e os turistas a identificar tudo o que está acontecendo na nossa cidade. É, e eu quero aqui elogiar uma peculiaridade, uma coisa tão simples, mas que acaba tendo aí um grande apelo. É você ter conseguido ter esse nome tão simples, mas tão significativo, e tobra a gente. Agenda Petrópolis, simplesmente agendapetropolis.com.br. Não tem como se confundir com o nome desse, né? É, com certeza, Catarina. Porque o que acontece? Como você disse, é um nome, assim, significamente simples, né? Mas é a composição de duas palavras que remetem ao que realmente a cidade precisava. E era uma questão que já vinha passando despercebida por um longo tempo. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo na comunicação, com 13 anos, na parte de material gráfico. Depois eu cheguei a ter uma TV online, segui para um portal de notícias com um jornal impresso também. Mas a gente sempre tem que buscar, acima de tudo, uma realização profissional e algo que também possa contribuir com a sociedade de uma forma geral. E eu acho que é isso tudo que nós precisamos hoje em dia, até na questão da política também, né? Políticas que contribuam com a sociedade de uma forma geral, né? Temos que ver a sociedade de uma forma mais ampla, não individualista, né? Pois é, eu quero até salientar a qualidade desse trabalho do Tiago e do envolvimento que eu percebo. Eu não sei com quantas pessoas ele trabalha, mas a rapidez com que as notícias são divulgadas. Isso é uma coisa, assim, que tem que ter um time, né? No jornalismo, principalmente quando é de evento, né? Porque quando a gente realiza um evento, dois, três dias de atraso, nós já perdemos uma gama enorme de público, né? Que poderia estar acessando naquele momento e depois poderia não estar acessando daqui a três dias aquele mesmo portal. Então, vocês conseguem aí acompanhar muito rapidamente tudo que acontece na cidade. Qual é a estratégia para isso, Tiago? É bom, Catarina. A verdade é que, quando nós realizamos o Agenda Petrópolis, a ideia foi que conseguimos identificar os eventos e atividades do município de uma forma antecipada, para que a população e os turistas possam se programar para ir prestigiar esses eventos. E, dessa forma, nós temos que estar em contato diariamente com as assessorias de comunicação de todos os setores, ligando, pedindo. E eles vão se comunicando, todo mundo, para, dessa forma integrada, a gente conseguir fazer essa união desse conteúdo e estar conseguindo incluir ele de forma antecipada lá para a população de uma forma geral, né? É, porque nós também estamos aí na imprensa e nós percebemos que, muitas vezes, as mídias elas se pronunciam somente com o envio dos releases por parte de nós que fazemos as assessorias. Mas, no entanto, o Tiago está sempre curioso, perguntando detalhes. Ele realmente se antecede e esse é uma veia de jornalismo, de reportagem, que a gente não vê mais hoje em dia, porque se a gente não manda o release, a coisa não é divulgada, porque o jornalista não sabe o que está acontecendo, ele também, na sua vida corrida, também não busca a notícia e aí muitas coisas acontecem e não são divulgadas. É diferente da Agenda Petrópolis, que está sempre lá em busca das notícias, em busca dos esclarecimentos para melhor divulgar o nosso produto. Eu acho, assim, isso muito legal, porque tem aí essa coisa de reportagem mesmo, né? De estar buscando furo, né? Fala como é que é esse mecanismo. É trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? É, às vezes, estamos lá com aquele sono, mas não tem condição de dormir, porque nós precisamos estar colhendo esse conteúdo. Às vezes, é muito conteúdo para ser publicado, como você disse, se não for publicado, passa o período do evento e aí perdeu e não tem como voltar atrás. Então, é dessa forma que nós vamos seguindo mesmo aí e colhendo cada vez mais conteúdo e disponibilizando para todo mundo. Pois é. E aí, Thiago, antes disso, o Agenda Petrópolis virar o site, você foi fazendo aí uma prévia para fazer um lançamento. Conta aí como é que foi isso. É, porque o Agenda Petrópolis, de uma forma geral, o foco principal, como o nome diz, Agenda Petrópolis, é a agenda do município, é ser a agenda oficial da cidade de Petrópolis, né? Mas, quando nós identificamos que ele é feito tanto para a população local quanto para os turistas também, nós vimos a necessidade de outros setores, como o setor de hotelaria, de gastronomia, o de cultura, o entretenimento, que inclui o cinema também, o teatro. Então, o foco principal do site é a agenda, mas também não deixamos esses outros segmentos de lado, porque nós identificamos que eles são tão interessantes quanto a agenda do município e complementares de uma forma geral, né? E, nas categorias de turismo, nós temos o circuito cervejeiro todo da cidade lá dentro, todos os pontos turísticos, praças e parques, temos toda a estrutura turística da cidade lá dentro, temos a, como já disse, a estrutura hoteleira e a gastronômica também, que ainda está sendo ampliada, a parte turística já está toda completa, mas, claro, como tudo está em constante movimento, sempre tem que estar assim, ó. E quem é que gerencia e compõe todo esse conteúdo? É eu. Sozinho? É, sozinho. E como é que esse trabalho de pesquisa disso tudo? Quem são os principais anunciantes que já existem ou os pretensos aí da agenda Petrópolis? No caso, a questão dos anúncios, nós buscamos, assim, de uma forma geral, pedimos patrocinadores que tenham envolvimento com o setor, pra que, de certa forma, os serviços deles sejam complementares ao que o nosso público busca, né? Não adianta a gente colocar algum anúncio que não tenha muita relação com o sistema. Nós preferimos, igual, nós temos o nosso patrocinador, que é a Feirinha de Itaipava, que compõe o... como saiu aqui até na revista, né? É bom mostrar, por favor. É, na revista, a revista até vou chegar lá ainda, que ela ainda está em desenvolvimento, né? Mas aí, como está falando do patrocinador, ele compõe o nosso turismo de compras da cidade e que está ligado diretamente ao interesse da população local, quanto dos turistas que nos visitam também. Então, tem essa correlação entre o nosso produto e o serviço que eles prestam. E, assim, nós estamos buscando outros patrocinadores que também sejam do setor. Que dia que foi lançado o site? É, o site foi lançado no dia 2 de setembro agora. Tem pouquinho tempo, né? Vai fazer um mês agora. As pessoas têm que conhecer, têm que divulgar, compartilhar, curtir. Ah lá, o Caio está mostrando alguma coisa lá. Está mostrando lá um pouco do site. É, ele está mostrando algumas imagens. É isso. É, ali, no caso, são os destaques da capa, né? Da home. E, na home, você acessando ali, você consegue ver os principais eventos, os oito principais próximos eventos. E, também, você pode fazer a busca por datas, como está naqueles quadrados. Sim, isso da data eu acho que é muito legal. Né? Que fica bem fácil de localizar. Não tem aquela coisa de ir empurrando para baixo. Quer dizer, você vai... Ah, eu vou estar em Petrópolis no sábado, tal dia. O que é que tem para fazer lá, né? Ou, então, também, tipo assim, estou de folga nesse final de semana. Então, vou pesquisar nesse final de semana o que é que tem para vir fazer no município. É, porque as outras coisas não adiantam. Com certeza. Mas fala da revista. Ah, é. Vamos falar aqui. Tem esse material aqui, que ele está disponível nos centros de informação turística. O turista, quando chega na cidade, ele tem acesso a esse material. Então, me presta aqui, que eu vou mostrar para o Luciano, que já vem dizendo. Aqui tem dizendo aonde pode se procurar. Diga aí. No caso, o material diz que é a agenda Petrópolis, a agenda online oficial da cidade de Petrópolis. Aí aqui tem o patrocinador e aqui embaixo tem as informações. Página de Facebook, Instagram, né? Isso. Aí a pessoa já pega isso aqui no caminho da cidade. Acessa do smartphone dela e já tem acesso à programação do município, né? E a ideia desse folder é estar fazendo essa integração do nosso serviço com o turista que chega na cidade, né? Aí ele, lá dentro, como nós conversamos, ele vai ter acesso a toda essa programação do município e também a parte turística, né? Para ele também identificar os pontos turísticos, né? E como é que foi para você fazer esse catálogo de hotéis? Como é que é isso? É, foi um trabalho muito longo de pesquisa, né? Trabalho muito longo, que você vai pesquisando, depois você vai refinando, até você atingir o objetivo que você acha o ideal para o sistema funcionar e ser útil, né? É nesse sistema. Mas aí você tem esse planejamento da revista. Ah, é. Aí identificamos uma coisa no setor. Você tem um site que, de certa forma, ele é útil para a população, né? Chega perto do objetivo que nós imaginávamos para ele e do que a cidade precisava também. Mas sempre há uma prioridade, digamos assim, que ainda é em relação ao material físico, né? O material físico... Em uma época falaram... Ah, surgiu a TV, vai acabar o rádio. Surgiu a internet, vai acabar o rádio e a TV. E, hoje em dia, nós identificamos que são todos os meios de comunicação complementares, né? Igual o rádio, hoje em dia, ele tem uma influência muito grande nos veículos, né? A quantidade de veículos que nós temos no município, no país inteiro. E o jornal também, tu vê que se mantém aí, se reinventando a cada dia, ajustando ao público, né? Que compra. E a revista, a ideia da revista é o quê? É trazer toda essa informação, né? Você quer? Quero. Aqui. A ideia da revista é trazer toda essa informação, né? Que está dentro do site para um material físico. Trazer esses setores da gastronomia, da hotelaria, ser de uma forma curiosa para o turista. A ideia é vender a cidade fora do município. E é isso que vai ser entregue aonde, essa revista? Vai ser vendida? Não. Essa revista, a ideia é que seja de distribuição gratuita e direcionada para agências de viagens fora do município, né? Tudo requer um certo investimento, né? Quando nós falamos em recursos, nós temos que optar por onde vai ser direcionado. E a ideia é que essa revista, ela venda a cidade. Quando ele for para uma agência e alguém que tenha interesse de vir para o município ou que ainda não tenha total conhecimento do município, ele veja que o município tem mais do que pontos turísticos para oferecer. E aí que vai ser o conteúdo da revista, aí que é essa, como nós colocamos nessa matéria em destaque aí, é trazer essa nova ótica da cidade. Ver que Petrópolis, hoje em dia, vai além dos pontos turísticos. O ponto turístico é a base, né? É a história da nossa cidade, a cultura do nosso município. Mas Petrópolis, hoje em dia, está cada dia se reinventando mais. Temos cada vez mais shows, festas, eventos, atividades, as festas permanentes, como o Serra Cerata também, que aconteceu. E já estamos vindo com o Natal Imperial aí de novo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí deve ser muito difícil. Você que faz por dia, quando pega uma Serra Cerata que tem não sei quantas atividades por dia, tem que dividir isso, dá muito trabalho, né? É um site trabalhoso. Nesse caso, a gente pega o release, vai fatiando ele todo, segmentando por dias, e fazemos publicações individuais para dividir a programação de acordo. Mas dá trabalho, né? Dá, com certeza. E você acha que, por ser Petrópolis tão rica, fica mais fácil ter um site de agenda? Porque tem cidades que não acontecem tanta coisa quanto a gente consegue ter em Petrópolis, né? Eu acho que você que trabalha com agenda, como eu aqui que acabo trabalhando com cultura, nós vemos que tem tanta gente que fala que não tem nada para fazer em Petrópolis, né? Mas é uma mentira, porque acontece muita coisa todo dia, né? Com certeza, Catarina. Esse foi o foco principal do projeto da Agenda Petrópolis. Essa carência que a população tinha de falar Petrópolis não tem nada. E nós que somos do setor, que trabalhamos com as assessorias de imprensa, nós vemos tanta coisa acontecendo e a população, de uma forma geral, reclamando. Ah, eu sabia, eu não sabia. Se eu soubesse que teria isso, eu teria ido. Então, eu falei, vamos trabalhar esse conteúdo de uma forma antecipada para que as pessoas possam se programar, possam estar indo prestigiar e curtir todas essas atividades do nosso município. E você é um profissional da área do jornalismo ou da informática? É, eu sou dos dois, né? Porque eu sou tanto da parte do design quanto da parte de conteúdo. E são os dois setores da comunicação muito complementares, né? E quando a gente se trabalha de forma individual, assim, né? Principalmente no início de um projeto, onde não se tem muita verba ainda, e você quer oferecer um serviço de qualidade, você tem que ser um pouco de cada coisa, né? E esse site você é que fez? Não. Eu fiz o designer dele. Aí, esse modelo do design foi repassado para o nosso programador, que já me atura desde os primeiros projetos. E, com essa ideia, ele foi desenvolvendo e ajustando de acordo com as necessidades na programação. Porque você ter a ideia do site físico, a estrutura dele, é uma coisa, mas a programação que dá a vida, que faz o que você clica funcionar, se ajustar o seu dispositivo móvel e você conseguir navegar e ter fluidez dentro do site. É, e ter bom gosto, né? Porque tem muitos sites por aí que a gente olha, né? Mas não te dá aquele prazer de acessar. E a Agenda Petrópolis, ele é um... A logo é bonita, a gente já acha bonito, né? É gostoso de navegar. É, e foi até uma ideia, né? Você vê que a logo da Agenda Petrópolis, ela tem uma diversidade de cores, né? E essa diversidade, ela foi colocada ali para representar a diversidade que nós temos no nosso município, né? Que você vê ali com o amarelo meio alaranjado, você vai para a gastronomia, com o verde você vai para o turismo. Então, o azul, você representa os dias de céu da nossa cidade, claro, né? Então, ela tem toda ali uma história para contar da nossa cidade. Quando você olha para ela, ela representa toda essa história da nossa cidade de uma forma unificada, né? E voltando ao caso da revista, ela tem pretensão de ser impressa em que período de cidade? A ideia é que no futuro seja mensal. Mas eu acho que de início, ela sendo trimestral, já seria um grande avanço. Até porque o fato de ser distribuído para agências de turismo fora do município... Ela não pode ser nada pontual, né? É, não pode ser muito pontual. A ideia é que a primeira edição seja uma edição rica de conteúdo, que quem tiver acesso a ela, no caso, esse público definido, que possa vir ou tenha interesse em vir para a nossa cidade, ele veja que Petrópolis, hoje em dia, tem o ponto turístico, tem o seu encanto, tem o seu charme, tem segurança, e que Petrópolis vai além do turismo de pontos turísticos. Temos o nosso turismo de compras, temos o nosso circuito cervejeiro, temos uma rica gastronomia, com uma grande variedade de restaurantes, temos um ótimo setor roteleiro. E a ideia é isso, a ideia é que a revista venha para vender a cidade, mostrar que Petrópolis é um lugar que vale a pena ser visitado. Isso aí. Falta alguma coisa nessa pautinha? Bom, vamos ver. É, acredito que foi tudo, foi tudo. É, porque o Tiago preparou uma pauta aqui, porque ele falou que não podia esquecer nada, né? Essa oportunidade. Tiago, quero dizer que melhor do que a agenda Petrópolis é você para vender a nossa cidade. Você defende a cidade aí com tanto carinho, com tanto amor. Eu acho que você é a pessoa certa para estar divulgando e trazendo essas pessoas para viverem aqui um pouquinho disso que a gente vive todo dia, nessa nossa sorte de estar aqui no meio dessas montanhas, mesmo que seja esse conflito aí no trânsito. A gente gosta dessa cidade. Todo mundo que vive por aqui abraça essa causa e você aí defende com garra. É isso aí, Catarina. Deixa aí para as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente a você e a todos do Canal 19 pela assistência e o apoio também, que sempre abre o espaço, principalmente no seu programa, para estar mostrando o que tem de melhor na nossa cidade, no setor da cultura e do turismo, que é o que movimenta. Com certeza. Principalmente Petrópolis vive muito do turismo e da cultura, muitas pessoas e é um trabalho muito bonito que você vem fazendo. E eu acredito que Petrópolis também tem uma gratidão muito grande por você, por todos os projetos que você realiza. E isso, de uma forma enriquecedora, faz a cidade crescer, evoluir, ser cada vez melhor. Obrigada. Está bom? Muito obrigado, querido. Então, vamos acessar. AgendaPetrópolis.com.br. Fácil, fácil, fácil. Vamos divulgar para todo mundo, todo mundo que estiver recebendo uma visita, um turista. Diz assim, acessa lá a Agenda Petrópolis, que você vai saber o que tem de melhor aqui na nossa cidade. E aí, vocês aproveitem e vêm nos eventos que a Produz, que a Bem Cultural Produz, porque está tudo lá na Agenda Petrópolis, ok? Um beijo, Tiago. Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa hoje. Muito obrigado, Catarina. E eu vou terminando aqui, mandando um beijo para todos os nossos telespectadores e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho